Temos aqui três gráficos. A rosa está representada à função f, a verde a função g e a lilás está representada à função h. Depois temos também três expressões algébricas que podem definir as funções f, g e h. E neste vídeo o que vamos fazer é tentar fazer corresponder cada gráfico a uma expressão algébrica. E proponho que comecem a preparar o vídeo e tentem pensar nisto sozinhos antes de avançarmos juntos. Podemos abordar este desafio de mais do que uma forma. Podemos começar por olhar para estas expressões algébricas e pensar como serão os gráficos por elas definidas e perceber qual destes lhes corresponde. Ou também podemos olhar primeiro para os gráficos que aqui temos e, por exemplo, ver onde se encontram as assíntotas verticais e horizontais ao gráfico e depois perceber em que expressões algébricas temos a informação que nos indique a existência dessas mesmas assíntotas. Vamos experimentar esta segunda estratégia. Olhando aqui primeiro para o gráfico f, parece que temos uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a menos 5. Parece que temos uma assíntota vertical ao gráfico que fica por aqui e é dada pela reta x igual a menos 5. E qual destas expressões nos indica a existência de uma assíntota vertical em x igual a menos 5? Para termos uma assíntota vertical, antes de mais a função não estará definida para esse valor de x. Esse valor de x não pode pertencer ao domínio da função. Mas não pertencer ao domínio só por si não garante a existência de uma assíntota vertical. Temos de perceber se é esse o caso ou se temos apenas um valor de x para o qual a função não está definida, resultando numa interrupção da linha do gráfico. Então vamos olhar para as expressões. Esta primeira está definida para x igual a menos 5. Para não estar definida, o denominador desta expressão teria de ser zero. E isso acontece quando x é igual a 5 e não a menos 5. Menos 5 menos 5 é menos 10. Portanto, esta expressão está definida para este valor de x. Logo, esta não pode ser a expressão da função f. Esta tem o mesmo denominador. Portanto, também está definida para x igual a menos 5 e não pode ser a expressão da função f. E só sobra esta. Aqui, quando x é igual a menos 5, o denominador vai ser zero. E, claramente, esta é a única candidata à expressão da função f de x. Mas vamos também confirmar que é consistente com outras informações que podemos tirar da observação do gráfico. Por exemplo, o gráfico de f parece também ter uma assíntota horizontal. Sobretudo, se olharmos para os valores de x atenderem para mais infinito, parece que a função está a tender para 1. O gráfico parece indicar-nos que existe uma assíntota horizontal em y igual a 1. Será que esta expressão nos indica a mesma coisa? À medida que x se torna cada vez maior, à medida que x tende para mais infinito, estes termos independentes vão ter um peso cada vez menos relevante. E o limite desta função vai ser igual ao limite quando x tende para mais infinito de x sobre x. Como temos uma função racional, basta considerar os termos de maior grau do numerador e do denominador. E este limite é 1. À medida que x se torna cada vez maior, subtrair 2 no numerador e adicionar 5 no denominador vai importar cada vez menos. Portanto, o limite desta função, quando x tende para mais infinito, ou para menos infinito, as conclusões seriam as mesmas, é 1. O que nos indica a existência de uma assíntota horizontal em y igual a 1. Mais. Temos mais alguma informação interessante que possamos retirar desta expressão. Por exemplo, quando é que esta expressão é igual a zero. O numerador é igual a zero quando x é igual a 2. 2 é um zero da função. E no gráfico, isso também está a acontecer. Em x igual a 2, a função é zero. E já encontramos várias informações para as quais o gráfico e a expressão algébrica estão de acordo. Agora vamos olhar para o gráfico da função g. A função g... Bem, estão aqui a dificultar-nos a próxima escolha, porque parece que tanto a função g como a função h vão ter uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a 5. Portanto, a assíntota vertical não vai ser a informação que nos vai ajudar a escolher entre as duas expressões que faltam. A função g e a função h vão ter uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a 5. E olhando para as expressões possíveis, veem que ambas não estão definidas para x igual a 5. Quando x é 5, ambos os denominadores vão ser iguais a zero. Então, vamos ver se a assíntota horizontal nos ajuda. A função g parece ter uma assíntota horizontal em y igual a menos 2. Uma assíntota horizontal em y igual a menos 2. Quando x tende para mais infinito, parece que y tende para menos 2. Então, vamos ver o que acontece com esta primeira expressão. Se desenvolvermos o produto que temos no numerador, ficamos com 2x menos 12 sobre x menos 5. Para valores muito, muito grandes de x, cada vez maiores de x, subtrair 12 e subtrair 5 vai importar cada vez menos e menos. E o limite desta expressão vai ser igual ao limite quando x tende para mais infinito de 2x sobre x, que é igual a 2. Mas a assíntota horizontal ao gráfico de g que vemos representada não se encontra em y igual a 2, mas em y igual a menos 2. A função h é que parece ter uma assíntota horizontal ao gráfico em y igual a 2. por isso, esta primeira expressão parece corresponder a h de x. E podemos olhar para a expressão e ver se retiramos mais informação que vá ao encontro do que vemos no gráfico. Quais serão os zeros da função dada por esta expressão? O numerador é igual a zero quando x é 6, anulando toda a expressão. E também vemos que isso acontece no gráfico, embora esta informação não nos ajude muito porque x igual a 6 também é um zero da função g. Mas, de qualquer forma, é coerente com a expressão algébrica. Para decidir entre as expressões destes dois gráficos, tivemos de analisar a existência e localização de assíntotas horizontais. Tornar os valores de x cada vez maiores faz com que estas duas subtrações no numerador e no denominador sejam cada vez menos significativas. e o limite fica determinado pelo comportamento dos termos de maior grau. Ou seja, o limite da função quando x tende para mais infinito será igual ao limite quando x tende para mais infinito de 2x sobre x, que é 2. E isso pode ser encontrado no gráfico da função h. E agora, por exclusão de partes, supomos que esta expressão do meio corresponda à função g. Será esse o caso? Esta expressão pode ser reescrita como 12 menos 2x sobre x menos 5. E o limite de g de x pode ser dado pelo limite quando x tende para mais infinito ou menos infinito. Chegaríamos às mesmas conclusões de se considerássemos x atender para menos infinito de menos 2x sobre x, os termos de maior grau do numerador e do denominador, o que vai ser igual a menos 2. E realmente é em y igual a menos 2 que encontramos uma assíntota horizontal ao gráfico de g. À medida que x tende para mais infinito, a função aproxima-se de menos 2. E à medida que x tende para menos infinito, a função tende também para menos 2. Portanto, podemos estar confiantes nestas nossas escolhas.